No dia em que o Fluminense comemorou 109 anos de fundação, a diretoria apresentou três reforços que chegam com a missão de levantar o atual campeão brasileiro, que atualmente ocupa apenas a 12ª posição da tabela. Eu já trabalhei com o Abel em dois clubes, nos dois fomos vitoriosos, tivemos títulos e a expectativa aqui no Fluminense é a mesma. Além do atacante Rafael Sobbs, que estava no Internacional, o tricolor conta agora com o meia argentino Lanzini, de apenas 18 anos, que chega como uma aposta. Mas o nome mais comemorado nas laranjeiras é o do meia Martinucci, o campeão da Libertadores com Penharol. Martinucci chegou a ser anunciado no Palmeiras e o verde promete recorrer à FIFA, já que garante ter um pré-contrato assinado com o jogador. E a multa recisória seria de 50 milhões de reais. O que parece não preocupar o Fluminense. A gente fez a análise, a nossa área jurídica fez a análise de toda a situação e entendeu por bem que o Fluminense tinha condições de contratá-lo e que o jogador tinha condições de vir para o Fluminense.